Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro, criador do curso de cerveja artesanal.net, um lugar para você aprender a fazer cerveja artesanal de verdade. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns adjuntos, alguns itens que eu tenho aqui em casa que vale a pena você ter para fazer ajustes de cerveja, para salvar, corrigir alguma receita. Então o primeiro deles, eu tenho dois tipos aqui de açúcares não fermentáveis. O primeiro deles é a lactose e o segundo é maltotriose. São ingredientes que vão te ajudar principalmente quando a cerveja acaba ficando muito rala, muito aguada demais. Você tem às vezes uma fermentabilidade muito alta e eles vão te ajudar a corrigir o corpo da cerveja. Isso acontece geralmente no uso de fermentações com kivikes ou quando você exagera ali no uso de um açúcar simples ou uma alfa, uma beta-amilase muito longas e acaba atenuando demais a cerveja. Cervejas também que são muito aguadinhas, ali 3,5% ou 4% de álcool, acabam sofrendo também problemas de corpo e aí uma lactose, né? Uma maltotriose ajuda aí a sustentar, levantar um pouquinho o corpo da tua cerveja, não deixando ela com a cara aguada. Então são produtos baratos, duram bastante e vale a pena ter. O segundo elemento que eu também uso bastante é DME, né? DME eu sempre tenho bastante aqui em casa, tanto para fazer propagações aí para as leveduras, quanto para correções, principalmente quando a eficiência da sua mostura acaba sendo mais baixa do que a planejada, né? Isso é muito comum de acontecer, principalmente para o cervejeiro iniciante que ele não entende que o percentual de eficiência do teu equipamento varia de acordo com a receita, né? Quanto mais grãos você tem ali na tua receita, quanto mais você chega no limite do seu equipamento, você vai ter problemas de eficiência. E aí ter um DME desse aqui pode te ajudar bastante para você corrigir a eficiência da tua cerveja e atingir aquilo que você quer alcançar, né? Mas muitas vezes você já está numa cerveja de uma gravidade mais alta e você não quer agregar mais corpo, né? Usando um DME, você quer uma coisa mais leve, quer subir um pouquinho, acaba afinando um pouco a cerveja e isso que é uma coisa que você está preferindo. E você acaba precisando de um açúcar. Então eu basicamente gosto muito dos açúcares mascavos, mascavo escuro. Eu acho que ele agrega um fator de sensorial um pouquinho na cerveja que eu gosto bastante, né? Ele dá uma ideia de, às vezes, de madeira, de barril ali, às vezes que remete até a cachaça. Eu gosto bastante do efeito dele na cerveja. E também pelo fato de ele agregar cor. Talvez a principal característica dele é que ele acaba escurecendo um pouquinho. Então eu não costumo usar açúcar refinado comum, mas eu gosto muito de usar açúcar mascavo nesses casos, né? Então às vezes é uma high-grade que eu preciso ainda subir um pouquinho o OG para alcançar, vai açúcar. É uma belgian, também preciso ajustar um pouquinho. Vou usar esse tipo aqui de açúcar. Uma outra condição, quando eu quero escurecer mais ainda e eu quero agregar um sensorial mais complexo, aí eu paro para o sírups, né? Eu tenho também alguns desses sírups. Esse aqui é o mais escuro de todos, o D180. Tem o D90 também, que é um pouquinho mais claro. E eles agregam não só essa qualidade, essa capacidade de subir o percentual de sacarídeos, né? Para aumentar a fermentabilidade, aumentar o percentual de álcool da cerveja, mas ele contribui enormemente com o sabor. Ele tem uma complexidade sensorial muito grande nesses candies aqui. Eu gosto muito deles, são um pouquinho caros, são na faixa de R$40, um negocinho desse, mas eu não chego a usar um inteiro, uma abraçagem. Normalmente eu uso meio desse aqui. Então eu acho que compensa pela qualidade sensorial que isso aqui agrega. E eu uso isso aqui, por exemplo, até mesmo para fazer lageres, né? Eu gosto muito de lageres escurecidas com isso daqui. Eu acho que ele agrega uma complexidade muito legal na cerveja, que me agrada muito ao meu paladar, né? Então eu uso também bastante desse tipo de ingrediente. Então, pessoal, era isso aqui as principais coisas que eu usava, né? Também existe mel, às vezes eu acabo usando um pouquinho de mel também, não é tão comum. Mas são coisas aí interessantes para você experimentar e ter sempre a mão da sua cerveja. Onde você pode ir sempre para o lado corretivo, né? Você tem um problema e quer corrigir. Ou para o lado criativo, onde você tem uma situação e você quer melhorar aquela situação. Quer dar mais complexidade, mais qualidade, maior, uma interpretação diferente aí para a tua cerveja. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais, dê o seu joinha e comente, participe do canal. Eu não estou aqui sozinho fazendo essas informações. Eu preciso de você como aluno, né? Se a gente tem essa relação, por favor, dê aí uma coisa, uma informação que você precisa para eu também poder trabalhar melhor para você, beleza? Um forte abraço, até a próxima. Fique com Deus! Fique com Deus!